Energia, Nação Guerreira, Paixão A força do povo A força do povo A força do povo E o rei que sobe Acha o que houver Esteja onde estiver Meu amor vermelho Forçará no coração É folclore popular É brinquedo pra se amar Meu boi garantido Eu sou paixão Eu sou paixão Sou emoção Sou alegria Eu sou Eu sou o quê? Eu sou paixão Sou tradição E sou paixão de coração Sou paixão de coração É te emocionar Essa galera encarnada É te arrepiar O roubar na madrugada Nossa garra tem valor Não se paga o nosso amor É só regar pra florescer Superação nos faz vencer Nossa garra tem valor Não se paga o nosso amor É só regar pra florescer Superação nos faz vencer Garantido Garantido É o nosso rei Garantido É o nosso rei Garantido É o nosso rei Garantido Eu quero missão Minha galera Agora vai 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 Acha o que houver É o nosso rei Lindo demais Sente a pressão É brinquedo Meu boi garantido Eu sou paixão Eu sou trouxanda Eu sou paixão Sou paixão Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou É o nosso rei É um som tradição Sou paixão e coração É de emocionar essa galera encarnada É de arrepiar o mar da madrugada Nossa garra tem valor É só regar pra florescer Superação nos faz vencer Nossa garra tem valor Não se paga nosso amor É só regar pra florescer Superação nos faz vencer Garantido, garantido É o nosso rei Garantido, é o nosso rei Garantido, é o nosso rei Garantido, é o nosso rei